Peter, ô Peter, boa noite, feliz ano para todos, super educado Peter, boa noite, e ele continua, você basicamente opera buy and hold, esse tipo de nomenclatura eu não uso, basicamente porque não faz nenhum sentido, eu não escolho quanto tempo eu vou ficar na operação, porque não faz sentido, eu não consigo dizer qual é a temporalidade da operação, eu tive login, que entrou no portfólio, subiu 45% em 20 dias, ponto, acabou, está fora, não é buy and hold, não era swing trade também, eu comprei porque era um bom investimento, não fazia sentido a queda, bateu no preço que eu imaginava que era justo pelo susto que a galera tomou pela BR do mar, o projeto de lei, e toquei fogo, outras operações, muito mais tempo, tem operação que teve movimento de operação, já que entrou num dia, saiu três dias depois, então assim, esse tipo de, essa é outra falácia do mercado financeiro, certo? A ideia de que eu escolho o prazo do investimento, é ridículo, não faz sentido, eu não mando no prazo do investimento, o mercado é o que o mercado é, vou comprar o ativo com base na operação, com base na tese de investimento, se a tese de investimento vai chegar em três dias ou em dois anos, não cabe a mim definir, eu vou avaliando, se faz sentido ainda eu continuo, se cai o preço e é desconto e faz sentido, eu aumento a posição, se dois dias depois a galera descobre que era o melhor investimento do mundo, o negócio estoura e para mim está ok, eu caio fora no dia seguinte, então a ideia do buy and hold não existe, a ideia do swing trade não existe, day trade é uma vergonha, é uma piada, então assim, esse tipo de coisa tudo não existe, eu invisto com a ideia de estou alocando meu capital de forma racional, levando em consideração o portfólio como um todo, de modo a aumentar meu patrimônio em médio e longo prazo, é isso, ponto, é isso, eu quero mais dinheiro, só isso, certo? Você pode dizer que eu opero com a base no mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, ponto, basicamente isso, mais dinheiro sem fazer chute, insanidade, consistentemente mais dinheiro, então não tem a ideia de buy and hold nem nada.